É isso aí Como a gente achou o que ia ser A vida tão simples em toda Quase sim É isso aí Os passos vão pelas ruas Quem reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredita em mirar A quem comenta maldade A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar seu espírito A escolher os seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de te olhar A quem acredita em milagres A quem acredita em milagres É isso aí É isso aí Eu não me canso de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não me canso de te olhar Eu não me canso de te olhar Obrigado.